E você falou da exibição e é muito comum hoje o uso de piercing, de tatuagens. Alguns usam de forma moderada, só que outros tornam o corpo com verdadeiro outdoor. Isso traz alguma consequência para o perispírito? Sem dúvida. Desde que se trata de um narcisismo mórbido e ao mesmo tempo de uma patologia em que o indivíduo se aflige, se dilacera para poder desfrutar de prazer, nós estamos diante de um transtorno que faz recordar o Marquês de Sade. É um fenômeno de natureza sadomasoquista. Em que ele atormentando, se colocando no piercing, na bochecha, no órgão sexual, em partes delicadas do organismo, ele está também infringindo a constituição orgânica. Nós vemos agora um fenômeno muito terrível entre os jovens que é a automutilação e que se transformou numa patologia graças à internet que tem estimulado muito. São transtornos de conduta que merecem hoje terapia preventiva muito cuidadosa, através de informação, de esclarecimento, a dignificação do corpo. Não apenas o corpo para o prazer, não apenas o corpo siliconado, mas o corpo saudável. Não apenas o corpo decorado, mas aquele corpo que reflita a realidade do indivíduo. A beleza interior, a beleza exterior, é claro que devemos zelar pela estética, mas não a ponto de derivarmos para transtornos comportamentais. Música Legenda Adriana Zanotto